E o técnico Vitor Pereira chegou e já fez uma promessa para a torcida do Flamengo e explicou por que saiu do Corinthians. Fala, meus camaradas e minhas camaradas! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Eu vou falar nesse vídeo sobre Vitor Pereira, técnico do Flamengo que chegou na manhã desta segunda-feira e fez uma promessa para a torcida do Mengão. Vou falar também sobre Gerson, que chegou na tarde de ontem e tem exame programado para hoje. Vou falar sobre segundo reforço no Flamengo e vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro negro, que assiste o nosso canal, tem um botão aqui embaixo escrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento e como eu sempre digo, é muito importante para nós. Então, se você não é inscrito, já sabe, né? Botãozão aqui embaixo escrito, inscreva-se, se inscreve, acione o sino, mas não esquece de dar o seu like. Bom, ontem o Gerson chegou aí para se apresentar ao Flamengo. O Flamengo, no último sábado, se acertou com o Olimpique de Marsella e ontem o Gerson chegou para ser o primeiro reforço da era, né? Vitor Pereira. E daí, o Gerson, ele é a segunda, que é a segunda e a terceira maior contratação da história do Flamengo. A primeira é Gabigol, em valores em euros, 16 milhões e meio de euros. A segunda, a Rascaeta, com 15 milhões de euros. A terceira é o Gerson, com também 15 milhões de euros. Então, é a segunda, a segunda maior contratação da história. A quarta, é Pedro, com 14 milhões de euros. A quinta, Everton Cebolinha, com 13 milhões e 500 mil euros. A sexta, também é o Gerson, que foi contratado lá da Fiorentina, né? Por 11 milhões e 800 mil euros. A sétima, Vitinho, por 10 milhões de euros. A oitava, Michael, por 7 milhões e meio. A nona, Léo Pereira, por 7 milhões. E a décima, Rodrigo Caio, que também, quando veio para o Flamengo, veio por 7 milhões de euros. Esse aí é o top 10 nas contratações mais caras da história do Flamengo. Bom, falando ainda sobre contratação do Gerson, a Ana Thaís Matos, ontem, entrou numa polêmica danada nesse final de semana, falando sobre o Gerson. Ela colocou a opinião dela. E, gente, eu vou falar para vocês, eu sou o tipo de pessoa que eu respeito todo mundo. Eu não fico aqui debatendo ou arrumando confusão com os colegas jornalistas. A torcida do Flamengo está chateada com a Ana Thaís Matos, porque ela falou que o Gerson estaria entrando numa zona de conforto. Chegou a chamar o jogador de acomodado. E isso aí incomodou bastante a torcida do Flamengo. Bom, vamos falar de despedida, porque ontem acabou o contrato de Diego Ribas com o Mengão e ele colocou assim em suas redes sociais. O fim deste ciclo não poderia ter sido melhor. Familiares, amigos, pessoas especiais ajudaram a escrever uma história vitoriosa e foram responsáveis por multiplicar minhas alegrias e conquista de uma forma única, alegre e verdadeira. Nesse evento foi um marco de um fim de um ciclo. Então, o Diego aí se despedindo, acabou o contrato dele também no último sábado com o Flamengo. Quem se despediu também foi o goleiro Diego Alves. Ele colocou hoje é o meu último dia de contrato com o Flamengo. Quando eu peguei o telefone e liguei para o diretor de futebol em 2017, eu sabia que poderia ser uma grande passagem pelo clube. Nunca imaginei tanto. Muitos títulos, muitos jogos, o elenco mais bacana que já trabalhei na minha carreira, mais que um grupo, uma família de verdade. Mesmo nos momentos ruins, que foram bem poucos, é verdade. Eu nunca duvidei, nem por um segundo, que valeria a pena. Valeu, valeu e valeu muito. Obrigado por tudo, Flamengo. Obrigado, Nação Rubro Negra. Sigo torcendo de longe para que o Flamengo seja cada vez mais uma potência nacional e internacional. Ele colocou uma frase que eu gosto muito de falar. Te amo, Flamengo. Então, o Diego Ribas e o Diego Alves se despediram aí do Mengão. Na manhã desta segunda-feira, o Flamengo também postou o agradecimento ao técnico Dorival Júnior. Colocou assim, agradecemos ao técnico Dorival Júnior, comandante das conquistas da Copa Comebol Libertadores e da Copa do Brasil, pelos serviços prestados ao clube de regatas do Flamengo. Desejamos muito sucesso na sua carreira. Obrigado, professor. O Vitor Pereira chegou na manhã desta segunda-feira e agora o Flamengo começa a alinhar com o Vitor Pereira a chegada do segundo reforço. O primeiro reforço já chegou. É o Gerson. Vai agora, na parte da manhã de hoje, fazer exames médicos. Já deve ir para o Ninho hoje à tarde, quem sabe até treinar. Sendo aprovado nos exames físicos, já começa ali a fazer a pré-temporada junto com o grupo. E aí também já vai ter o primeiro contato com o técnico Vitor Pereira. O técnico Vitor Pereira, ele que chegou na manhã desta segunda-feira, não quis falar sobre família. Quando a repórter perguntou, e aí, Vitor, como é que está a família? Para não perguntar como é que está a sogra? Perguntou como é que está a família, ele não quis responder. E rapidamente a assessoria tirou ele e não deixou ele tão exposto ali a essa pergunta. Mas ele disse assim, ó. É uma alegria grande, é uma grande alegria estar aqui. Com muita satisfação, aceitei esse desafio. Com responsabilidade e compromisso. Prometo trabalhar para fazer o melhor. Com o trabalho corresponder à confiança que o clube depositou em mim. A decisão de treinar o Flamengo foi com base em lutar por grandes títulos. Foi esse desafio que me trouxe para aqui, disse o Vitor Pereira, que prometeu que vamos ganhar título. Ô, Vitor Pereira, estamos confiando em você, hein? Temos sete para ganhar esse ano. Então, vambora. Estamos com você. Não tem esse negócio que os corintianos vão ficar aí falando mal de você. A gente não vai deixar ninguém falar mal de você, não. A gente vai te defender aqui. Mas tem que trabalhar, tem que ganhar. Se ganhar, você vai ter tudo aqui no Mengão. É isso. Essa é a grande realidade. Essa é a parada. Bom, falar agora sobre a situação do segundo reforço chegando no Flamengo. Daí eu vou explicar a vocês por quê. O técnico Vitor Pereira já tem o Gerson, que era uma posição que ele havia pedido urgência para que o Flamengo contratasse um volante. Ele tinha pedido urgência nessa contratação. E aí, agora, o Flamengo vai atrás de contratar um reserva para a Jorginha de Arrascaeta e atrás do goleiro Agostinho Rossi. Amanhã deve ser a apresentação do Vitor Pereira, apresentação oficial, amanhã, na parte da tarde. Não sei quando vai ser o Gerson. Se vão fazer junto, eu acho que não. Ou se vão fazer, ou na quarta ou na quinta, a apresentação do Gerson. E o Flamengo tem aí o plano de viajar para a Argentina essa semana para assinar o contrato com o Agostinho Rossi e já tentar uma liberação com o Boca Juniors pelo goleiro. Nós estaremos, é claro, ligados em tudo que está acontecendo e vamos passando para vocês. Vitor Pereira vai para o Ninho hoje no treino da tarde. Três horas da tarde está marcado o treino e vai ser o primeiro contato do treinador com a equipe. Vale lembrar que membros da comissão técnica, como o Mário Monteiro, foram até o aeroporto para poder recepcionar o novo treinador do Flamengo. Nesse momento, ele está no hotel aqui no Rio de Janeiro. Deve almoçar por ali com o Marcos Braz, trocar uma ideia e entender também um pouco mais de como é todo esse organograma do Flamengo, como que funciona tudo dentro do Flamengo. E é claro que, na medida que os dias forem passando, ele vai pegando mais a dinâmica do clube. E falando ainda sobre o Vitor Pereira, ele já começa a treinar hoje à tarde. Está previsto, não está confirmado, mas está previsto uma apresentação para amanhã, na parte da tarde, já que amanhã de manhã será o sepultamento do nosso querido Pelé. Beleza? Bom, para terminar o vídeo e falar de programação, o Flamengo segue treinando essa semana, se preparando para o Campeonato Carioca, que começa no dia 12. Hoje começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a partir das 8 horas da noite, nós estaremos ao vivo na Flazueiro TV, que é o nosso canal de lives e transmissões, que é o nosso canal que a gente está sempre trazendo para vocês todas as informações. Então eu, Mauro Santana, Letícia, Rian, Wesley Ramon, estaremos ao vivo trazendo todas as emoções do jogo Flamengo e Floresta. O Flamengo que estreia hoje na Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que com certeza o Mengão vai bem nessa Copa. Com certeza o Flamengo vai conseguir fazer uma excelente Copinha. E a gente está aqui na torcida, a gente está aqui querendo muito que o Flamengo consiga fazer uma excelente Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Se você não é inscrito no canal, já sabe. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino, deixa o teu like. E está postado aqui no canal, o vídeo de de manhã, vou até deixar aqui no comentário fixado, o vídeo de de manhã, que foi a chegada do técnico Vitor Pereira. Então você quer assistir aí a chegada do Vitor Pereira, é só você assistir aqui no canal. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Galera, muito obrigado por tudo. Se inscrevam, acione o sino, deixa aí o seu like. Muito obrigado, eu peço mais uma vez. Valeu, rapaziada. Tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Ah, só para não esquecer, 8 da noite a live é no canal Flazoeiro TV, tá? Não é aqui no nosso canal, é no Flazoeiro TV. Então fica bem atento nisso, para vocês acompanharem todas as emoções da Copinha. Vamos falar também de mercado da bola, vamos falar de tudo. Eu, Mauro, vai ser bem legal. A galera já está lá em Jaú para fazer a cobertura da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá bom? Obrigado, tamo junto, valeu e é nóis.